Meu amor, vamos falar sobre o passado depois Por que o futuro está esperando por nós dois Por favor, deixe meu último pedido pra trás E não volte pra ele nunca, 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 nunca mais Por que ao longo desses meses em que eu estive sem você Fiz de tudo pra tentar te esquecer Ah, já matei você mil vezes Seu amor ainda me vem Então me diga quantas vidas você tem Meu amor, vamos falar sobre o passado depois Por que o futuro está esperando por nós dois Por favor, deixe meu último pedido pra trás E não volte pra ele nunca, nunca mais Por que ao longo desses meses em que eu estive sem você Fiz de tudo pra tentar te esquecer Ah, já matei você mil vezes Seu amor ainda me vem Então me diga quantas vidas Me diga quantas vidas Me diga quantas vidas Você tem Você tem Vem 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 Obrigado.